No minuto de reflexão de hoje, vamos observar tão grande e importante a oportunidade que estamos tendo. Iniciar um novo ano, vamos esquecer as lutas que enfrentamos, vamos deixar para trás os problemas que lutamos, enfrentamos e vencemos. Mas vamos ter muita confiança, confiança em nosso Deus, em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa. Vamos buscar o Santo Irmão Aldo em nossa vida, lhe ajudando, sendo cada um de nós sempre fiéis a tudo que ele sempre nos ensinou. E com toda certeza, teremos um ano novo de grandes realizações. Ajuda destes santos para sermos vitoriosos e realizar os nossos planos, concretizar os nossos sonhos.